Olha, eu imaginava que ia acontecer, tá? De alguma forma eu imaginava que ia acontecer, de alguma forma eu acreditava que era algo que em algum momento era inevitável, mas foi muito mais breve do que eu imaginava. E eu tô falando da crise das safes no futebol brasileiro, porque hoje a gente tem um Botafogo eliminado na primeira fase do Campeonato Carioca, um Bahia que não consegue ganhar nem do Vitória, alvo de todas as críticas possíveis e impossíveis, um Vasco que parece ser o mais estabilizado, parece o que se encontrou muito mais fácil, e o Cruzeiro, o Cruzeiro que também vem sofrendo críticas e jogando um futebol muito abaixo lá no Campeonato Mineiro, apesar de todo investimento. Vamos tirar o Vasco dessa conversa e vamos falar desses três clubes, um Botafogo de uma folha de 12 milhões por mês, a sexta maior do futebol brasileiro, um Bahia e um Cruzeiro que chegaram investindo muito. Por que o crescimento momentâneo, a recuperação desses clubes parecem ainda muito distantes, mesmo com o investimento feito? Eu acho que o Atlético responde essa pergunta tranquilamente. Porque você tem algo que é o crescimento artificial, que eu acredito que seja o crescimento das safras, eu vou botar muito dinheiro aqui, esse time vai começar a render, vai se valorizar, e eu vou começar a lucrar porque os jogadores vão se valorizar, a marca vai estar mais valorizada e tudo mais. É uma conta que parece simples, mas qualquer crescimento, e nesse momento o Botafogo está buscando crescer, o Bahia está buscando crescer, o Cruzeiro está buscando crescer, não crescer como clube, mas crescer suas ambições, crescer o que ele busca durante cada temporada. Eu acho que nesse sentido, o que parece é, eles precisam aprender um pouco o Atlético. Porque o Atlético ele não optou pelo crescimento artificial. O Atlético ele não teve pressa na hora que ele entendeu, eu quero estar entre os maiores clubes do futebol brasileiro. Isso aconteceu lá na década de 90. Muita coisa passou pela cabeça do Petralha, inclusive se unir a outros clubes, mas o Petralha entendeu que ele estava sozinho nessa. O Atlético entendeu que ele estava sozinho nessa. E que esse crescimento seria um crescimento de muitas dores, mas que quando consolidasse, o clube saberia muito bem aproveitar o momento. E Thiago, como assim, dores do crescimento? Dores do crescimento. Você acha que o menos preso que o Atlético recebe, tanto das mídias quanto das instituições no futebol brasileiro, não é um reflexo do crescimento que o clube ele vem buscando temporada atrás de temporada? Não é uma ameaça que o Atlético ele faz hoje a esses clubes que hoje precisam apelar para outros investidores para serem minimamente competitivos? O Atlético quer virar SAF? O Atlético quer virar SAF. Mas o Atlético ele quer virar SAF para potencializar o que já é muito forte. O Atlético ele não está virando SAF como a última saída para se estabelecer ou se estabilizar no futebol. O Atlético está buscando uma saída, o Atlético está buscando uma saída para alcançar financeiramente clubes que têm mais condição que ele, mas esses clubes estão buscando uma saída para não falir. Então, assim, você acha que o Atlético não ameaça um Vasco hoje? Você acha que o Atlético não ameaça um Botafogo hoje? Não ameaça um Cruzeiro hoje? Ah, mas na década de 90, irmão, futebol é cíclico. Futebol é cíclico. Uma frase que já foi muito repetida é, futebol é momento. Futebol é o que a gente está vivendo hoje. E hoje, sabe o que tem? Uma série de apostas para você fazer na KTO. Uma série de possibilidades de vários campeonatos no mundo. Final de semana a gente sabe que tem campeonatos pela Europa, campeonatos pelo Brasil todo. E utilizando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus na KTO, para você apostar no que você quiser. Aposta em clássico, aposta no time que você acha que vai perder, mas só porque está com uma odd maior, você vai lá e aposta. Não perde essa oportunidade, não. Vai lá, faz tua fezinha, joga com o nosso código. E lembra que a KTO é a melhor casa de apostas do Brasil. Cada vez com mais mercados, cada vez com as melhores odds. Voltando ao assunto, voltando ao tema, que eu acho que é um tema muito interessante. O Atlético desenvolveu um método muito legal quando ele buscou crescer. O Atlético desenvolveu um método muito eficiente quando ele entendeu que era a hora de dar um salto histórico ali no clube. Por exemplo, fazer com que o clube encontrasse talento onde mais ninguém via. Foi um dos primeiros clubes que se ouviu falar de análise de dados, de prospecção de jogadores. Isso, você acaba entrando numa rota de colisão com sua torcida, porque a sua torcida vê, por exemplo, um Botafogo contratando X, um Vaz contratando Y, um Cruzeiro contratando Z. E você ali tendo que fazer um investimento em estrutura, fazer um investimento que desse a melhor condição a esses jogadores. E contratando pontualmente, tendo que ser certeiro em cada contratação, para poder ser competitivo e mesmo assim não sendo o time mais forte ou não sendo o time mais poderoso. Só que chega um momento que a conta, ela é cobrada. E a conta cobrada do Atlético é o Atlético que cobra o futebol brasileiro. Esse crescimento sustentável que o Atlético teve. Esse crescimento real que o Atlético teve. Esse crescimento verdadeiro que o Atlético buscou. Isso tudo tem muito valor, cara. Isso tudo é muito forte. Então, em algum momento você vai ser recompensado. O futebol não te dá nada. Mas o futebol é justo. E o futebol foi justo com o Atlético. O que está onde o Atlético está hoje, foi só fruto das escolhas do clube. Que teve paciência. Que teve metodologia. Que soube dar um passo de cada vez. Hoje a gente vê no futebol brasileiro, o pessoal querendo ganhar no grito ou no dinheiro. E assim, o dinheiro ele facilita muito o jogo. Mas ele não compra nada. Não adianta você ter uma comissão técnica de um milhão, um milhão e meio. Sendo que essa comissão técnica, ela traz uma ideia utópica completamente disruptiva ali para o jogador do futebol brasileiro. Você sabe qual é a semelhança, por exemplo, de Botafogo e Bahia? Dois técnicos de jogo posicional. O jogo posicional só é duro. Sofre ali para você instaurar esse jogo posicional. E assim, parece que é só chegar lá e você contratar um cara. Mas no final das contas, essa metodologia do cara não bate com a sua. Essa metodologia do cara não bate com o jogo do país que você joga. Então é um cenário, assim, que acharam que ia ser fácil. Eu acho que a realidade é essa. Acharam que agora a SAF chegou, vai botar dinheiro. Vão todos ser protagonistas do futebol brasileiro. Só que o crescimento, repito, ele dói. E para você voltar a ser protagonista no futebol brasileiro, porque esses clubes já foram protagonistas no futebol brasileiro. Óbvio que o dinheiro de qualquer investidor, de qualquer instituição, vai ser fundamental para isso. Mas mais do que isso, fé no trabalho, metodologia, certeza no que está fazendo, planejamento. E não é um planejamento, ah, esse ano vamos ser campeão da Libertadores. É um planejamento longo. O Atlético, quanto tempo ele fala do título mundial? Eu acho que dessa forma, o título mundial ficou ficando cada vez mais difícil. Mas é um clube que sonha a longo prazo. E o longo prazo no futebol brasileiro, ele é cada vez mais difícil. Mas por isso que o Atlético, ele é um time diferente. Porque ele aposta além do que os clubes mais tradicionais estão dispostos a apostar. Mas é aquela velha história. Se colhe o que se planta. E o Atlético, ele vem colhendo mais do que muitos e muitos e muitos. Porque o Atlético plantou. Teve tranquilidade para ver essa árvore crescer. E agora recolhe os frutos. Soube esperar o processo. E às vezes a própria torcida do Atlético não tem... Não entende o timing do processo. Só que o processo, ele te dá respostas. Se for um processo organizado, se for um processo bem feito, ele te dá respostas. Você só precisa ter calma para ele. E não é sair ejetando dinheiro, ejetando dinheiro, ejetando dinheiro. Isso aí é quase que compulsório. Não é sustentável. Não é real. É artificial. E o Atlético está longe de ter buscado esse crescimento artificial, rapaziada. Isso eu posso garantir a vocês.